Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos aqui no canal. Na aula de hoje, eu vou ensinar pra vocês esse pompom estilo pompom de pelúcia, tá? Ele é feito na lã, fica bem bacana, fica bem bonito, dá um toque especial no gorro de crochê, tá? Então, aqui eu tenho alguns exemplos. Esse aqui é um gorro pra menino, eu fiz ele na cor marrom, e olha como que ficou bonito. Esse aqui na cor goiaba, tá? Também fiz ele estilo pelúcia, e olha como que ficou. Ficou bem bonito. Esse aqui na cor pink, eu amei essa cor, ficou muito bonito. E esse aqui na cor azul, eu fiz ele mesclado. Ficou lindo. Eu espero que vocês tenham gostado. E hoje, eu vou ensinar a vocês a fazer o pompom estilo pelúcia, tá? E na próxima aula, eu já vou ensinar vocês um modelinho de gorro, tá? Então, vocês fiquem atentos aí no canal, que em breve nós teremos a aula do gorro, tá bom? Então, vamos dar início à nossa aula de hoje. Bom, pessoal, pra nós iniciar a confecção do nosso pompom, nós vamos deixar aqui na frente dos quatro dedos um pedaço de fio na medida mais ou menos de 15 a 20 centímetros, tá? E nós vamos girar entre os quatro dedos aqui. Caso vocês achem difícil de girar entre os dedos, pode estar cortando um pedaço de papelão de 8 a 10 centímetros, tá? Aí, fica a critério de cada um. Então, aqui eu vou girar este fio por 100 vezes em volta dos quatro dedos. Então, aqui eu vou girar uma vez, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Bom, pessoal, terminei de girar por 100 vezes em volta aqui dos quatro dedos da minha mão. Já tirei fora. E aqui, esse é o fio do início e esse é o que eu finalizei aqui agora. Então, eu vou girar esse nesse sentido e esse outro vou girar ao contrário, tá? Vou passar aqui pra cima e aqui eu vou dar um nó bem aqui no meio, tá? Dessa forma. Bem apertado, tá? Agora, vou amarrar novamente e vou apertar de novo. Vou virar aqui agora pra cima, vou dar mais um, dois nó aqui pra ficar bem firme. Tá? Amarrei. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar a tesoura. Pegue uma tesoura bem grande, tá? E vocês vão cortar aqui. Até perceber que está tudo cortado. Corte em todos os lados, em todo canto que vocês viram que ainda não foi cortado, tá? Nesse lado e desse outro aqui também, tá? Aqui no meio também. Aí, dá uma olhadinha aqui, vê se está tudo cortadinho. E vai cortando. Não pode deixar nada sem cortar. Tá? Feito isso, vocês pegam esses dois fios aqui. Dá uma pequena chacoalhada. Pra ele ficar arredondadinho assim, ó. Opa! Se vocês notarem que tem alguma coisa pra cortar ainda, vocês vão cortando, tá? Até acertar. Agora, aqui, nós vamos cortar pra renundar o nosso pompom, tá? Eu já tenho um vídeo aqui, ensinando a fazer o pompom de duas cores. Vou deixar aí no card, tá? Acima, pra vocês estar conferindo. Então, aqui, vocês vão cortando até arredondar todo o pompom e ficar no tamanho desejado, tá? Vai cortando de embaixo, em cima, nas laterais. Vai acertando, tá? Aqui ainda tem uns que eu não cortei, tá? E vai cortando. Quando chegar no tamanho que vocês acharem que ficou bom, aí vocês parem. Que aí, eu vou ensinar como deixar ele que nem um pompom de pelúcia, tá bom? Então, eu vou cortar o meu aqui, vou deixar no tamanho que eu quero. E daqui a pouco eu volto e mostro pra vocês. Tá? Aí, nós vamos começar a fazer a transformação. Tá? Então, daqui a pouco eu volto. Bom, pessoal, finalizei aqui. Deixei mais ou menos nesse tamanho aqui, como vocês podem ver. E agora, nós vamos fazer a transformação do nosso pompom, tá? O que que eu vou usar pra pentear o pompom, pra ele ficar bem... Seu pudim. Essa rasqueadeira aqui, ó. É própria pra pentear o pelo do cãozinho, tá? Eu comprei uma só pra me pentear os pompons. Então, vocês vão fazer nesse sentido aqui, ó. Vão penteando, segura bem firme o pompom. E vão penteando ele. Abre e vai penteando. Dessa forma, ó. Tá vendo? Ele vai ficando... Seu pudim. Ele vai arrancando um pouquinho do fio da lã, mas não tem problema, tá? Dessa forma. Então, eu vou pentear o meu pompom todinho, tá? Vou terminar. E já volto com ele pronto. Bom, pessoal. Terminei aqui de pentear o meu pompom. Ficou desta forma. Vejam como ficou bem seu pudim. Ficou muito bonito. Espero que vocês tenham gostado. Agora, eu vou mostrar pra vocês a diferença do de lã com o de pelúcia, tá? Aqui eu tenho um chaveirinho de pelúcia. E olha a diferença. O que que vocês acham? Me falam aí nos comentários se ficou igual ou quase igual. Eu achei que ficou quase igual. E vocês? Aqui tem um azul marinho também, olha. Então, esse de pelúcia, tem aqui no YouTube, tem várias pessoas que ensinam a fazer o de pelúcia. É só vocês procurarem aí que vocês acham, tá? Mas, eu acho bem mais fácil, bem mais barato fazer com o de lã. E acho que fica bonito também, tá? Eu amei o resultado. E estou trabalhando os pompons assim nos meus gorros. Vocês podem estar fazendo chaveirinhos, tá? Colocando esses pompons em casaquinhos de bebês. Aí, fica a critério de cada um. Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos e até a próxima aula. E aí E aí E aí E aí Tchau.